Antes de começar esse corte, você que quer passar em um concurso policial precisa conhecer o Projeto Caveira. Vai na descrição do vídeo e aproveite o cupom de desconto CAFÉ. No momento que você cumpriu sua jornada no BOP, por que decidiu sair do BOP? Como é que foi essa transição pra onde tu tá hoje? Cara, assim, a gente não decide, né? Nada, né? A gente é soldado, né? A gente cumpre missão, então... Eu sempre tive o sonho de servir na escola. Eu sou professor, cara. Então, assim, a minha alma é de professor. Eu entendo que o que vai mudar o mundo é o ensino, é a educação e na polícia é a instrução. Então, cara, a minha briga na polícia é aumentar a instrução, é ter mais instrução, é conseguir chegar no policial da ponta da linha ali, dar o tratamento com o policial do BOP que tem a ele, né? Porque aí a polícia vai mudar, cara. Ponto. E eu vi isso lá na Colômbia. A Colômbia mudou a polícia a partir do momento que ela tratou o ensino como prioridade. Né? E a minha luta é essa. Então, eu tava no BOP há muitos anos e a morte do Major Matos me incomodou muito, sabe? Assim, me... Aí tirou até a porra aí do negócio aí. É, o negócio do... Do fundo aí do... Ele tem um tempo... Pode botar, cara. Da duas horas ele... Pô, então quer dizer que a gente já falou demais, né? De quanto tempo aí, saiu? Um horas e três. É, porra. Falo pra caramba, cara. Minha mulher que fala isso. Pô, tu fala muito. Não sei o que aí, tal. Pô, mas aí é... É oportunidade, né? Aí... De fato, a... A morte do Matos me incomodou demais, né, cara? Eu sinto até hoje. Porque o cara... Eu era o 14 e ele era o 15. Né? A gente chegou tenente junto, a gente fez o CFO junto, o COESP junto, tirava serviço junto, né? Ele já salvou minha vida várias vezes, me ensinava as coisas, né? Porque ele era sensacional. Ele era tipo o meu freio, assim, né? O cara era tipo um monge budista, né? Com a tora. Calma, cara. Tu é muito explosivo. Calma. Né? E toda vez que eu tinha uma dúvida, uma apreensão, eu buscava ele. Ele morreu. E quando ele morreu, cara, assim, eu achei o BOP meio vazio, sabe? E o meu tempo passou. Eu acho que o BOP, ele é um ciclo, né? E eu não tenho pretensão mais. Eu acho que meu ciclo no BOP tá encerrado, eu falo isso, né? Eu acho que eu dei minha colaboração, fiz algumas coisas lá, deixei alguns legados. Um deles que eu tenho muito orgulho é o curso de socorrista operacional. Você chegou a ser comandante do BOP ou de equipe do BOP? Nunca fui comandante de nada. Tá. Porque o comandante na polícia é o referente coronel e coronel. Eu sou major. Ah, entendi. Eu fui... No BOP eu exerci todas as funções, cara. Eu fui P1, chefe de pessoal. P2, chefe de inteligência. P3, chefe de operações. P4, chefe de logística. Só não fui P5, que é comunicação social. Fui chefe de instrução e fui oficial de operações. Então, cumpri lá. Eu passei por todas as funções lá, né? Aí chegou o momento que você achou que já tinha... Não, aí chegou o momento que eu queria ir pra escola, cara. Entendi. E aí eu pedi pra ir pra escola. O comandante-geral, à época, um cara sensacional, cara. Aprendi muito com ele. Não sei o que eu vou falar o nome. Coronel Laviano. O cara, porra... Imagina um cara humano, cara. Ele comanda desse jeito. Ele vê o homem e não vê o coelho. Foi comandante-geral merecidamente. Fui lá pedir pra ele. Falei, comandante, igual o Capitão Nascimento. Ó, tô com o filho. Preciso sair. Quer ir pra onde? Quer ir pra escola. Não, pra escola eu te libero. Aí fui pra escola, pro Cefap. Pra escola de soldados. Fui ser comandante do Corpo de Alunos do Cefap. Responsável pela formação dos alunos. Falei, agora eu vou mudar. Pô, fiquei três meses, cara. Mudou o comando da corporação. Mudou tudo. Um comandante me chamando e falou assim. Você vai ser subcomandante do Batalhão de Choque. Falei, pô, peraí, comandante. Subcomando do Batalhão de Choque é de Tenente Coronel. Sou o Major. Fui promovido em abril. Como é que a pessoa vai me dar essa função? Não interessa. O comandante lá vai ser o fulano. Que é o Coronel Batista. Que é um cara que tem que trazer aqui. Que ele inspirou o Matias do Tropa de Elite. Irmão, o cara... Você tem o contato dele? Tem. Coronel, meu irmão. Esse cara é inteligente. Imagina um cara completo. É esse cara. O cara é inteligente. Foi combatente. Honesto. Íntegro. Foi meu comandante. Eu digo que ele foi o coronel mais completo que eu trabalhei. Aprendi com todos os coronéis. Mas ele é o mais completo. Porque o cara é bom em tudo também. Ele é um legítimo em operações especiais. E é um cara pra bater papo assim, cara. Que não tem igual. Aí, eu só tinha esbarrado com o Coronel Batista na carreira. E aí, comando. Que é caveira também. E aí, beleza. Cara, e tal. Falei, pô, como é que eu vou ser subcomandante do cara? Pô, nem conheço. Não. Já falei com ele. Porque eu tinha servido no batalhão de choque anos antes. Numa crise que teve no batalhão de choque. Eu saí do BOP. Fui pra lá. E os resultados foram excelentes. E aí, os caras falaram. Não, a gente quer que implemente tudo aquilo que foi implementado em 2012. E o Coronel Batista não serviu no choque. Tu precisa ir com ele. Falei, tá bom. Aí, saí. Fui pro choque. Foi muito bacana. Fiquei lá um ano e meio. De lá, voltei pro BOP novamente. Porque o BOP é o seguinte. É tipo a caverna do dragão. Sabe aquele desenho? Tu acha que saiu e não saiu, meu irmão. Daqui a pouco o nego me chama pra lá de novo. Tu roda, roda. O caveiro, ele roda, 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 volta pro BOP. Roda, 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 volta pro BOP. Roda, roda, volta pro BOP. E tal. Mas, de fato, cara. Eu acho que é momento. Entendeu? É momento. Então, assim, eu achava que eu poderia colaborar mais em outros locais. Porque o BOP anda sozinho, cara. Eu no BOP, eu sou mais um. De repente, em outro lugar, eu posso pegar os valores que o BOP tem e implementar. E hoje, no CESPP, é isso. O comandante lá é caveira. O cara muito bom também. O sub, que sou eu. Sou o subchefe. Caveira. E a gente pega o que funciona no BOP. Foi o que a gente fez no choque. Ele fala assim. Pô, vocês revolucionaram o choque. O choque mudou e tal. Falei, cara. A gente não revolucionou nada. A gente só pegou o que funcionava lá em cima. Da colina. Que o BOP era uma colina. Implementou aqui. E o batalhão deu certo. E funcionou. O quê? Ensino. Instrução. Valores. Sentimento de pertencimento. Valorização do homem. E correção. Que não pode faltar. Correção tem que ter. Infelizmente, alguém tem que bater também. Porque a polícia é feita de homens. Homens que acertam e homens que erram. E quando erram, tem que ser punido. É muito simples. Muito simples. Dentro do... Dentro do regulamento. Dentro do regulamento. Dentro da justiça é assim. Sim. Não tem jeito. Porque eu não posso comprometer a instituição como um todo. Isso é fundamental. A instituição é maior do que a gente. Isso aí.